Música Já é carnaval, cidade! A folia de mão invade os quatro cantos de Sergipe e leva ao público as mais variadas formas de diversões carnavalescas. E um gama de ritmos percussivos. A ché, pagode, frevo, samba, de Itabaianinha, São Cristóvão, de Estância, Neópolis, de Aracaju a Canibé. Opções? Não faltam. Confira agora na Agenda Cultural. Música A Prefeitura de Canidado São Francisco deu preferência à vontade popular e contratou atrações que foram escolhidas pelos foliões da cidade. Através de enquetes, viu? Por lá passarão Black Style, Banda Seaway, Jambaia, Trem de Pouso e vários artistas. A festa começou ontem e vai até terça-feira. Música Tradicionalmente conhecido pelo mela-mela do bloco Zé Pereira, o carnaval de Neópolis vem com a programação pra lá de agitada. Durante o dia é lei. O Zé Pereira segue arrastando uma multidão de foliões pelas estreitas ladeiras da cidade ribeirinha. Que é o som de muito frevo transforma o município de Neópolis no melhor e maior carnaval de todo o baixo São Francisco. A agitação das noites ficará por conta das bandas Arte Mania, Inspiração do Gueto, Decola, Estação Axé, OS3, entre diversas apresentações musicales. O carnaval de Pirambu segue sua tradição com os arrastões durante o dia na Orla e no Terminal. À noite, a concentração é na Praça de Eventos da cidade. Vale a pena dar uma passadinha por lá, viu? Pra quem gosta de escolas de samba, não pode deixar de conferir a super programação que a cidade de Estância preparou. Já para quem vai curtir os agitos da Praia do Saco e do Abaís, a folia será comandada pelas bandas Solamento, Arte Mania, Doce e Sedução e uma infinidade de ritmos. A festa de momo na capital é sem dúvida marcada pelos tradicionais blocos de rua. O Rasgadinho, que já é tradição, invade a partir de hoje as ruas dos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas e Centro. Com muito frevo e marchinhas, promete animar os poliões ao som de grandes atrações, como Moraes Moreira, Spock Frevo, Armandinho e Banda Dodô e Osmar, Naureia, Jorge Dutti, Rogério, Los Guaranis, Mestre Duda, Medeiros e Orquestras, Valtinho Nogueira, Lito e Banda. E você pensa que para por aí? A programação também inclui o Show da Serra de Panidade, com as participações de Paulo Lobo, Neufontes, Rubens Lisboa e Carla Isabela. Outros blocos prometem fazer a alegria dos poliões na cidade da qualidade de vida. Os destaques são os desfiles do Acheque Zomba, que sai domingo na Praça Ulisses Guimarães, no bairro Santos do Moro. Também no domingo, o bloco Mãe Terra e seu filho Sergipe faz a alegria dos poliões da rua Japaratuba, no bairro Santo Antônio. Um destaque especial para o bloco Rebu, que promete-se a grande revelação da festa de Momo na capital. Saindo da rua Pernambuco, no bairro Siqueira Campos, o Rebu aproveita o bom momento do Carnaval da cidade e volta às ruas com muita animação na terça-feira, viu? Que tal aproveitar os dias de folga do Carnaval e se atualizar nos filmes que estão diretamente ligados ao Oscar? Uma espécie de ressaca. Estão em cartazes? Vencedor do ano, o drama de O Discurso do Rei. O suspense psicológico do Cisio Negro, que deu o prêmio de melhor atriz à Nathalie Portman. E o faroeste, Bravura Indômita, que mesmo sem prêmio, apesar de 10 indicações, merece uma boa conferida. Não existe nada mais constrangedor do que estar entre amigos e de repente soltar um problema. Ou então as frases do seu perfil no Orkut serem confundidas com os hieróglifos nas paredes das cavernas. Pior ainda, é o Facebook estar repleto de fotos maravilhosas. Porém, um pouco o texto e as mensagens enviadas envergonharem os mais leigos dos analfabetos. Tamanho seja o número de tentativas de homicídio a gramática. A dica de livro vale não apenas para quem pretende passar o carnaval descansando, mas também para consultas contínuas. A nona edição do livro Na Humor da Língua Portuguesa, da renomada professora Wilma Ramos, está revista, ampliada e com as normas do acordo ortográfico. De maneira leve, descontraída e bem-humorada, você domina melhor o português e fica cada vez mais distante do banco dos réus. Uma vez que, dependente de quem seja a vítima, assassinato no Brasil ainda é configurado o crime, viu? Fica a dica e na Humor da Língua Portuguesa. Para quem curte o Axé Music e não pode ir até Salvador, a boa dica é vasculhar o YouTube e assistir aos vídeos dos ensaios de carnaval. De Carlinhos Brau, Ivete Sangalo, Margarete Menezes a Jal. Os ensaios são de encheiros ouvidos. Sem falar que cada um deles conta com inúmeras participações especiais de vários artistas na música popular brasileira. Confira! Música Música Caindo na gandaia ou sem precisar ir muito longe para se divertir, o que não vale é ficar em casa trancado, chocando o jacaré. Portanto, leve apenas na bagagem alegria, bom senso e responsabilidade. Curta seu carnaval da melhor maneira que puder. Boa diversão e até semana que vem. Tchau! Já é carnaval cidade, acorda pra ver Já é carnaval cidade, acorda pra ver A chuva passou cidade, e o sol vem ae A chuva passou cidade, e o sol vem ae